Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. E o programa da Né, a me oferece para te botesira informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Vietnã considera a pandemia Covid-19 dificulta a discussão entre a ASEAN e a China com a Batasi Meridional China. Primeiro-ministro do Vietnã, um darmoso presidente e primeiro-ministro da Associação Nações Sudeste Asiáticos, Tinarim Rua Ronulo, em Nguyen Suam Phuc, lhe disse a conferência da imprensa liberalize o Centro de Convenção Internacional Anui, até então, compromisso ASEAN-Nianmar atu-sai região Ásia-Pacífico, lhe bejagmático não estável, mas bem considera cada aumento de tensões entre a China e os Estados Unidos se for efeito negativo da economia dos Estados-membros ASEAN. Tanto a China e os Estados Unidos, tirando-se um parceiro principal da nação roto e o mundo, incluindo a Ásia e o Vietnã. Tanto a competição entre a China e os Estados Unidos se afetam muito no mundo da Ásia. Mas bem, atualmente, existe real estrutura de cooperação econômica entre a Ásia e a Síria nos Estados Unidos, tanto bilateral como multilateral. E o NEMAC base importante onde mantém novamente a cooperação econômica entre a Ásia e a nação ruane. A Ásia sempre deseja estabilidade, paz, prosperidade, nova cooperação e a região Ásia-Pacífico, também ainda ocorre inclina a partida. A atual presidente, se meira a ASEAN, da relatora nulo residencial, reafirma que a pandemia do coronavírus interrompe discussões com a futura taxa de meridão da China entre o Estado-membro ASEAN, Balu, China. Pandemia Covid-19, NEMAC agora, da da Unijela andamento, interrompe discussão com o Código Conduta e a taxa de leste entre a Ásia e a Rosina. Hareba a situação de Dané, a Ásia e o Serviço Muto co-partes NEMAC envolve a questão NEM, ato bela evitação síria NEMAC, bela dificulta problema e a taxa, o insato cumpre da lei internacional onde construí a região unida na cuna roupaz, amizade, cooperação, liberdade, navegação, no aviação, inclui cumpre o acordo do outro. E a Bíblia, o Serviço de Governo do Vietnã, elogia as forças dos Estados-membros ASEAN, que o sucesso controla a pandemia do coronavírus. Também ASEAN se compartilha a experiência no apoio a equipamentos médicos, onde tudo um país é SIRASELU. Como diz o Vietnã, mas não é? A Bíblia, o Vietnã, mas também países ASEAN, que o sucesso controla a pandemia da Covid-19. O sucesso se simira nessa prova e o espírito da unidade na cooperação. ASEAN se faz a experiência e equipamentos médicos no pronto atutam os países membros SIRASELU. que não é? ASEAN é? O que 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 é? unilateralmente a criação de estrito administrativo foi uma ilha disputada, e que a Vietnã e a Filipina consideram que a China considera ilegal. Mas a China considera ilegal. A China intensifica a presença em zonas econômicas exclusivas, mas que países ASEAN preocupam-se com o insato combate à pandemia do coronavírus. Relaciona a presença da China e a ilha, a Estados Unidos Líderes ASEAN e a capacidade de atolher a organização regional saiu-se momento difícil. Líderes ASEAN alojam a discussão como de uma maneira reduz o impacto surto do coronavírus na recuperação econômica durante esse meio da ASEAN para dar a torre nulo recém-ném, Nébé realiza-lheu-se videoconferência também restrições viagens relacionadas ao vírus. Durante a cerimônia, Nébé lidera-lheu-se primeiro-ministro do Vietnã. Em Goián-Sung-Puk, Hateten, surto do coronavírus lorre conseqüência botba desenvolvimento econômico na estabilidade social, mas beto agora Estados-membros continuam recém-meting no Láhá-kidú. Surto do Covid-19 lorre conseqüência botba desenvolvimento econômico na estabilidade social bai Estados-membros ASEAN. Ame sente triste tamba familia Rihunresen Láhá-kidú compartilha as minhas dificuldades na empresa no trabalhador de Estocolmo e da Ressi afetados tamba surto do Covid-19. Especialmente baseira Nébé e setores de serviços mas determinado não se recua. A atual Cef-governo do Vietnã Nébé assume cargo no presidente rotativo ASEAN e a TINANG afirma mas que a previsão bala Nébé e a TINANG crescimento de economia organização Né Setúmba Ritmo Né Kikliu mas que continua a tua confiança para líderes ASEAN a tua organização saiu se situação difícil. E a previsão que a economia ASEAN se morre e o ritmo Nébékikliu e a TINANG de Rua Rua Nulo mas que os estados membros ASEAN se a condições nem estável. Ame prevê que a responsabilidade para líderes ASEAN a tua mutua que ultrapasse o momento difícil e o trimestre da Rua que tinha de Rua Rua Nulo e a prova aclarar valor sudeste-asiático Lista Ben & Jerry Conglomerado Consumidores Unilever no café Starbucks. Além da publicação Rousseffox Business News Catec empresa PepsiCo mostrou a tua empresa CiraCelo. A tua relatória Rousseffox Business News Catec PepsiCo se cancela Cira na publicidade entre julho entre julho em julho e a tua comentário entre julho e agosto cada time no Facebook zero venda publicidade entre julho e agosto Rousseffox e a tua empresa cira a tua grande maioria receita e a tua empresa que cira mas a tua publicidade com o discurso e hoje prejudica a percepção no estoque. E na sexta-feira, a semana que eu presto ações do Facebook não tomou por cento o alho ponto todo, hoje termina a capitalização do mercado para os dólares e bilhões de manolores. Responde a exigência da Rússia e a empresa que o Facebook correciona esse catac, se a serviço para a clitão, mas a empresa de mídia e social não se recupera com o grupo especialista em ativistas e direitos humanos, onde desenvolve ferramentas para combater o discurso de ódio e a mídia social. O Facebook também informa a catac, se o investimento e a inteligência artificial e a capacidade detecta o discurso de ódio e o porcento se anula, mas o usuário será denúncia do Facebook. Boicota as empresas de Estados Unidos se aceleram mais boicota das plataformas de publicidade digital nas redes sociais do Twitter. Soldado de Colômbia, Atos de Derecim, envolve-se o abuso sexual a Soro Labariqueique. A investigação foi na queixa a Rússia Comunidade, na maioria de abuso sexual a menores no Fetoram, a Rússia Membro Militar, Sira. O general do exército colombiano, Eduardo Zapatero, levou-se a conferência da imprensa até os soldados no oficial exército, Atos de Derecim, atos de Sanolores em UALUNE, na Inratolores em Lima, demitido, enquanto restantes, atos de Sanolores em Hito, se enfrentam a investigação criminal no disciplinares, ou se procurador-general no gabinete procurador. O general afirma, exército e a tolerância zero para os soldados que não devem fazer o abuso sexual a Soro Menores. E a semana que a semana que detém um soldado no Hito, também desconfiar o acédio sexual para o barco indígena e a província de Rizaralada. O caso de um soldado no Hito no superior no entolo demitido, enquanto oficial no entolo, se continua a vida militar. Além de um caso de um soldado que não devem ter feito e derrubar o abuso sexualmente, o soldado no Hito, que o soldado no Hito detém durante o ano que não devem ter o abuso sexual a Soro Menores, exército colombiano e a membros ativos a motocrírio Atosrua Ratnulu nebe lidera a luta contra guerrilheiros esquerda no quadrilha criminal nebe funda os ex-membros grupos paramilitares direita. Estado Vitória no Queensland, Austrália, reintroduz restrição um bloqueio e aumento casos de covid-19. Estado australiano, a Nessa Vitória, introduz falha medidas de bloqueio da Holog e Estado Né, especificamente na área urbana local e caso do coronavírus, a rua acontece falha em Malvern. A rua meia noite, a Loura Unida Fulham, primeiro-ministro do Estado Vitória, Daniel Andréu Satetan, é uma cria e a Código Posta e Sanolo nebe afetados em Malvern, ato raciocínico e uma, menos se não be a viagem a serviço, a escola, e o exercício com a comida de duração semanal. Primeiramente, nós temos 2,159 casos de coronavírus em Vitória. Bada Huluk e teia casos coronavírus e a vitória, a mutu criam-no a atosida de menores em si. E dané para Cleo com para o Roussei. Na insano recentelo, atribui o vírus, o rúanulo, os produtos, testes, a rotina tono recenida, se reela processo de investigação. Mais bem, e a instância da Huluk, diretor de saúde aconselha, ao ato restabelece restrição, baseia o estado todo. Também devemos discutir com os detalhes de lixo. O que não é apropriado, é que se estivesse assistindo. Pedido-se, se está mais em vigor, se não tiveram horas 11.05.00 recenida, não se dura semana a hora para o rúanulo recenida de fulenzuílo. Só é razão a hora, para que sejam sejam sejam, para que sejam precisas de serviço para a escola, para consultar com o trabalho de Roussei, para que o exercício, a tuba arranca, assunto essencial, se rea selu. E a sorenselho, o estado de Kinsland, se ataca a linha fronteira, o estado de Vitória, e a aplicação, e a lorantolo, fulamei, horas meio-dia. Tama nível transmissão, comunidade, fronteira ou Vitória, se continua a ataca. Medidas rigorosas, se aplica, a 6ª-feira, a lorantolo, fulamei, junho, e a tucu, sanorexinrua, meio-dia. Qualquer, emmane, bela viagem, Roussei-Vitória, inclui a população, Kinsland, se autoriza, tamo, kassi, quarentena, e a hotel, no Selurasi, durante a semana-rua. A autoridade do estado de Vitória, afirma, ato garante o funcionamento, se autoriza a polícia, ao patrulhamento da comunidade. Banheira, emaruma, sai rússi uma, polícia, sai rússi, sai rússi uma, se sai rússi uma, a atua de razão, rata, e o governo decide, se aplica a multa. A restrição fune, implementa, tamo, o estado australiano, Rua, tenta, ato, alívio, a restrição, e a fronteira doméstica, o estado de Siracelok. Ia fala, o estado de Kinslen, norte a Austrália, se lo que fala fronteira, o resto do estado de Siracelok, a rua, o lor, o santo nulo, fulang, né, mas bem, se mantém chegada, se Vitória. Ia terça-feira, durante o resto do Rio de Janeiro, em lar, Vitória, resiste a casos, infecções fune, no Rio de Janeiro. Profissionais, saúde, região, e a Espanha, ralo o protesto, o desízo, e o governo, tal atenção, a condição de serviço. Profissionais de saúde, Espanha, concentra-lhe a praça, o Puerto de Sol, centro-Madrid, rode exige melhor condição em serviço, e liuliu-lhe a sistema de saúde, e-be dominado, o pior surto covid-19, e o mundo. Luara Nunes, no Ivan Zanon, no da trabalhadores contratado, e-be ralo o serviço, e a unidade de terapia intensiva, o hospital Gregorio Maranon-Hateten, protesto-lhe, rode exige contrato de trabalho, e-be digno, a unidade de terapia intensiva, e-be compatível o serviço. Bueno, eu sou enfermeira, sempre trabalho no União. A unidade de terapia intensiva, no e-be de jantar, contrato, e-be agora, for o meu e-be, provavelmente pior. Durante o serviço, ti-não nem, e-laren, também, ame exige contrato de serviço, e-be digno, no e-be de terapia intensiva, e-be compatível o serviço, também, temores, o serviço, no Ami Labela organiza, botruma, e-be ame nemores. Realmente vivimos para ir a trabalhar, e não podemos organizar nada, de nossas vidas. E agora, mesmo estou trabalhando, em unger. E a momento, e-be, o serviço, e-be unidade de atendimento de emergência. Desde a pandemia, no nosso, e-be contrato, Até agora, no nosso, não somos eensprestores, o serviço, na vida, e-be família, e-be família, e-be família, e-be família, e-be família. O protesto representa trabalhadores saúdo e contratados. A Espanha resiste casos confirmados de covid-19. O Brasil está com o hospital temporário da covid-19. Na reabertura da Catedral Católica São Paulo, tamo ocupantes leitos hospitalares tumba por centro lima nulo. Estado de São Paulo-Brasil marca histórico rua roda ilustre a cidade nesta e hoje sombra o surgimento do coronavírus. Marco histórico rua Nema Canezan está com o hospital campo temporário para tratamento dos pacientes covid-19 na reabertura da Catedral São Paulo para os serviços religiosos públicos. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, João Doriel e o russo comunicado da imprensa atleta, a decisão forte baseia na taxa ocupante de leitos hospitilares e a cidade nesta rua menos 1% de lima nulo. Desde o dia 1º de junho, a gente tem observado uma redução na taxa de ocupação de todos os leitos de enfermaria aqui da cidade de São Paulo. Foram mais de 1.900 leitos que nós abrimos ao longo desse período da pandemia e nos últimos 10 dias a gente tem observado uma taxa abaixo dos 50%. Profissionais de saúde assistem ao orgulho no Vasalim, a igreja é uma atividade essencial, não comercialmente falando, mas para a pessoa. Pode trabalhar, pode ir no mercado, pode fazer todas as coisas, pode e deve poder também rezar dentro da casa de Deus. Então acho que a questão maior é essa, para que o povo possa ter acesso mais fácil e mais físico com Deus mesmo. Tenho muita fé em Deus, né? E eu creio que isso vai acabar, né? Não vai continuar essa doença, o povo pessoal morrendo. Mas que aí há uma notícia esse dia em São Paulo, mas a autoridade principal hoje em mês rala o comentário que está aqui. O Brasil se enfrenta com o desafio para combater o coronavírus. Também hoje em mês se exerce com a autoridade federal no estadual, ato serviço a mútuo de combate a covid-19. O Brasil resiste a casos coronavírus, a mútuo do coronavírus, ato satresen, mate e ultrapassa ou na barrigo de nulo, não recuperado o besito de coronavírus. Empresa Apple taca nalosas o besito de coronavírus, tambem número infecção covid-19, nebe continuamente a ir aos Estados Unidos. Tuiro comunicado, nebe reutas, setem acesso a tetem, a empresa Apple taca nalosas o besito de coronavírus, e o estado hito, nebe pertencem aos Estados Unidos da América, no nosso estado natal de Califórnia. A razão taca lousas, se regrane, tambem número infecção covid-19, nebe rusiloron baloron, continuamente os Estados Unidos, incluí-se a nível mundial. A rua quinta-feira, lousas e pelninhas, e taca o estado de cirranes, Alabama, Georgia, Idaho, Louisiana, Nevada, Oklahoma. Além de, e a quarta-feira, Apple most taca o nalosas adicionais Cira e o estado de Florida, Mississippi, Texas, no Utah. A pela dota abordazen, os cidades e a cidade, o de lo que não taca lousas, no se avalia dados, para cada comunidade. O abordazen, significa lousas, apelinhas embalo lo que não balo taca, mas que localiza o estado de Ida. E a Califórnia, lousas nebe localiza, e a área de Los Angeles, se taca a rua quinta-semana, tambem a casos de infecção coronavírus, e a região se continua aumenta. Mais bem, as principais lousas, e a área comercial, União Esquerda, São Francisco, se continua lo que. E a Fale, Texas, lousas, e a área Austin, se lo que não fatem toda semana, mas que lousas, e a Houston, taca o na semana, Kodok. E a cidade, e a lousa, se continua lo que, empresas exigem funcionários, no clientes, ato usa máscara facial, no mantém distanciamento social, além de, se realizamos verificação de temperatura. E a fulam, março-líban, Apple decide, taca o naoza roto, e a China continental. Apple mostre, informa cada, mas que taca o naoza, Sira, mas, se continua a ser, um fato, em funcionários, Sira. Cidadão Califórnia, Estados Unidos, América, Halo, Dua, São Rã, tambem, o hospital, enfrenta, escassez, causa o rússi coronavírus. Relacionamento do Banco de Sangre, bem menos, e o território dos Estados Unidos, causa o rússi restrições, durante o fulam, e o impacto do rússi coronavírus. Também, a autoridade de saúde, o hússi dos Estados Unidos, os deprillionais de saúde, aos Estados Unidos, Hoje Season 1 of theosis, o l nacionalismo, apod��, a représentante doikemagem Jun virus, continua a ser ameaçado na vida. Uh, you know, the pandemic isn't over. A pandemia não se dá um coto, mas há tempo que a gente tem que precisar de uma necessidade constante, então a gente não está em casa, se ela os cita, então se ela os. E a gente tem que participar de Liliana López e a gente tem que participar de um programa que a gente tem, a doação que a gente tem que precisar de uma assistência no transfusão. Eu sinto que agora é importante para nós estarmos lá, mas a gente tem que participar de um programa que a gente tem que participar de um programa que a gente tem que participar de um programa que a gente tem que participar de um programa. Eu estou tando tempo de meu dia regular para estar lá para alguém que vai precisar. Enquanto a turcomissão organizadora, Tom Swinger, o programa doção RAN é autorespondo às necessidades de RAN no hospital, também se atende a recolha RAN nas escolas universitárias no FAT&S do CELUC, a gordura do que se ataca a causa dos vírus microscópios. A gente tem que participar de um programa que a gente tem que participar de um programa que a gente tem que participar de um programa. particularmente agora e as casas eram em Los Angeles não era nação geralmente eram recolhas e escolas universidades fazem serviços local culto não fazem selos e táca também não era um número de unidades eram cancelados poucos teus uso eram menos mas agora a minha rei uso eram que aumenta no hospital será mais realiza falhas cirurgias então as casas não é pior lutar o chefe executivo Os Los Angeles quer afirma durante o processo do ação rana se não usa máscara ou de cumprir o protocolo de saúde não é que evita o contágio do Covid-19 não é radaitos respiratórios aos radaitos rana Covid-19 é uma doença respiratória transmissão respiratória não é não é não é não é mascara e não é que não é transmissão rana e não é seguro que a sua transmissão rana é geralmente seguro para donar sangue e também para receber uma transfusão de sangue. Nova Zelândia se está na fato de uma fronteira que antecipa o ressurgimento do coronavírus na fase da rua. A ideia de que nós deveríamos abrir a nossa fronteira neste momento não é perigoso. Perigo não é perigoso na fila da rua com a Covid-19 e não é na nação. A hipótese não adiciona restrições para isso. E se o que faz fronteira bem é seguro, não é? E se é uma posição que não é? Se é um exemplo que investiga na cooperação da Austrália no IA Pacífico. Se é uma oportunidade segura, isso se investiga. Mas bem, quando a Ruluk está tentando preservar a posição livre com a Covid-19, o que melhora a economia. Enquanto a União Europeia, o Bocahela, o que não matam a nação barra, inclui a Itania. A forma não é infalicada que o povo Nova Zelândia não perfilha o que se viaja no exterior se rola parte da propagação do vírus da Ruluk e a Nova Zelândia. Chefe de governo Nery afirma, Nova Zelândia se usa a plataforma virtual digital onde lidera a Cimeira Cooperação Econômica Ásia e Pacífico e na região rua Rono Lores em Ida. A decisão de realizar a Cimeira de Rússia videoconferência causa a Rússia interrupção global do coronavírus e inclui restrições fronteiras. A situação de crise de pandemia da Covid-19 não vai afetar a nação no território roto e remundo. A nação barra que enfrenta a crise de Aihã. A nação iranã é a Cuba. A situação obriga a comunidade religiosa afro-cubana a abacuar. A capital Havana muda o estilo de vida da agricultura urbana que muda a farina e pimenta que aguenta a crise. Luz a Lodésma, que acabou de ser a Cimeira de Rússia, a Doutora Urbana, a U.S. A Cimeira de Rússia, aproveita aquele pedaço que a U.S. a Cimeira de Rússia da Cimeira de Rússia. A CIDADE NO BRASIL A gente tem que aproveitar o que a gente tem que fazer isso, mas o governo comunista Kuba avisou na carta que a gente tem que fazer isso, e que sustenta a morrer essa situação difícil. Quando a gente viu a situação de pandemia, a gente decidiu usar um pedaço de vida, para o que a gente sente e o que a gente sente é tão longe. Mas também o templo, o templo, o ciclo, o barco, o fulano, o balecudo e farina, o batalho, o cebola, o limão e o limão. A gente planta um efeito, um efeito, um efeito, um efeito, um efeito, um efeito, um efeito. O piloto é o que a gente vê na rua e o templo sagrado de Soren. A gente vê na comunidade religiosa afro-cubana, a gente vê na rua e no lugar sagrado. E o templo antigo geralmente realiza a cerimônia ritual de Sira, nasce, baco o tambor, sacrifício animal na dança. Mas o fato de que o Luligné agora sai mamu, causou-se restrição ao bloqueio, o que o bando é a uma velha reunião. Mas que a comunidade de Sira, a recuada ou na moda, não é fua em Sira-Celoc, mas o designer permacultura, mas a Brunha, a iniciativa no dia, mas o que a comunidade de Sira, a que mantém a falta de iniciativa em qualquer situação, o que muda o estilo de vida, não é bom sair com o idade de consumismo. Não, me parece super bem, mas o que te decía pela manhã, é que não pode ser quando tengamos... Ainda não é dia, mas a gente não vai entender a coisa, a gente não vai entender a crise. A gente não vai sair com o idade de um país, mas a gente não vai sair com a crise, a gente não vai sair com o consumismo, porque depende da cadeia. A gente não pode ter a capacidade, mas precisa promover a crise, a gente não vai ter a crise, mas vê-la essa é a vida, não é saudável, não independente, não é a autonomia, mas é a vida, não 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 é a vida. Segurança alimentar essa é a agenda de discussão nacional em Cuba, não mostre a notícia na discussão mesa-redonda e na televisão, não é a debate com a Naba Suntuné. Móloga Média Estetal publicou no artigo de opinião ida-russi vice-presidente do Partido Comunista Cubano, José Ramo Machado Ventura, até então, Cuba precisa desenvolver esse programa autossustentabilidade municipal, reforma definitiva na urgência, tamba lockdown coronavírus, sanção econômica dos Estados Unidos, não mostre a crise alimentar. Nação e na ilha caríbia importam alimentos, consumo, basic dois terços, o custo basic dólares bilhões ruas cadatina, além de principais suprimentos agrícola, ação fina, adobo, máquina, no animal, não é a rã. Mas bem, retina na importação menos, tamba apoio, não fornece a ursinação aliado, ação fina, mas, a menos ser na importação, causa a urs, inclusão econômica no embargo comercial dos Estados Unidos. A situação, não é, mas o problema, menos alimentos importados na produção agrícola nacional, mas menos. Tuir dados nebe divulga e a fulana até dan produção de alimentos básicos cubanian, anessan fós, menos do porcento sanulurecimuálo, tomate, menos do porcento sanulurecimuálo, nonam fahri, menos do porcento uálo, além da pandemia coronavírus, afeta o setor turismo. Nebeza e anessan fonte renda a economia nacional. O Conselho Ministro Cubano aprovou na Estrategia Ida para o Desconfinamento afinalou o controle efetivo do coronavírus na Ilha Caríbia. Medidas de desconfinamento no erro implementa gradualmente a atividade rota e a promoção do turismo nacional na fase da HULUC. Deste fulano março, Cuba ataca atrações turísticas rota para visitantes estrangeiros no local, mas até agora se deu que anuncie a data de rota e a fronteira. Mas bem, deixada a associação do ION, e a representante Ida Vana Tétan, Ida um avanço positivo no aconselho a catar pela inlocidade rota e a fulano agosto. O presidente cubano Miguel Dias Canel se anuncia medidas irané e o programa de televisão Ida nebe a etapa da HULUC se faz para fazer todo. Quase fulano ira resenona, município no provinciais rota e a Cuba, ela resiste incidências rumas relacionadas ao Mourasne, enquanto durante a lorança nulo resenona ela resiste o número imortal. Também é tudo ir governando a Nekatak, mas a Sauna é uma condição de ato filha falha da vida normal. Ida a Cuba, a capital Havana, mas saia nesta no epicentro do coronavírus, também caso roto-roto concentrado e a cidade a refere. Não se saia nesta no local, e que o Sineba inclui a calendário e a normalização. E a primeira fase da Sauna se mantém na fato de uso obrigatório, máscara e espaço público. O Conselho de Ministros Cubanos aprovou na medida sirané, onde acumula o setor siranés em saúde, turismo, comércio externo ou interno, transportes, educação, desporto e cultura. Turismo, mas saia nesta no fronte a receitas divisas para Cuba, mas durante a pandemia, a área e a economia é feita do Macax, também cerramenta fronteiras nos serviços hoteleiros. Mas que se dá o que é data fixo, mas o primeiro-ministro Manuel Marreiro, até a fase de julho, se prioridade lhe o turismo local, e a fase de julho, se bloque a reforma gradual, se lhe o turismo internacional, mas se permite a instalação localizada na ilha, e inclui ilhas de Cilacelo, e o norte e o sul. Entre medidas previstas em Cilacné, se realiza teste de reação em cadeia, polimerase para visitantes estrangeiros onde detecta caras infectadas por coronavírus, enquanto o hotel Cilacelo se instala um sistema de vigilância clínica epidemiológica no respeito da limita de ocupação na capacidade de piscina, se bloque deito para o centro do Nulo. Governo na empresa chinesa, o Harifah e Luhans, no resenida, onde garante produção no fornecimento do mercado. O Harifah e Luhans, no resenida, onde garante produção no fornecimento, e a capital nomás, e a região industrial Cilacelo. Construção é a parte do programa nacional onde aumenta o fagio, o token ato surrua da indústria Sina durante o tempo todo o ano, além de não ato restaura a produção no fagio. Não é a ladrinha estável desde a gripe fagio África, não é a contesa desde o tempo todo o ano, onde destrua o mercado no fagio, e a região. E o projeto fundamental onde estabiliza o fagio no suplemento no fagio e rebezim, no mozato protege, meio subsistência, a fone entrar na operação. O meu projeto não é durar basicamente, nem o início da construção e a produção. E a tina, a minha tarefa é que conclui suplementos fagios basicamente, em lima, em lima, e a tina no em Miami se produz plena capacidade de fagio basicamente no lugar de tina. Proprietário agropecuário afirma que se seleciona o governo que convida empresas qualificadas e o sistema de criação de parcelas ou de grandes fornecimentos. Governo seleciona a raia, que cumpre condição para a criação não adequada para a agricultura. A fone ajusta e a política não atuja mais com vida e empresa qualificada e o sistema de criação de rossiné para garantir o fornecimento. Não temos a gerente empresa agropecuária durante o mercado local de China falta na fahe causa o significado na África. Também é o serviço muito com o governo que prepara a fahe Luhan que garantia o fornecimento na fahe. Tamba gripe e a fahe África existe escassez extrema na fahe e o mercado rotu nessa empresa local e da pequim. Ame responde a chamada do governo que participa e a construção de fahe Luhan rolalais. Ame promete que o departamento relevante cumpre a tarefa não é que ele expande a quantidade de fahe por tempo determinado. Ida principalmente a ato resolve o problema aumenta o preço na fahe e a tempo a nessa natural e a responsabilidade da economia nacional no hazae subsistência emanian. Além de ney a moça empresa selo que é o principal produtor New Hope Liu que planeja a ato haque que produza fahe rígum ato sida limano lukada atinan. Na autoridade Pequim most harino reabilita fahe luhalmen onde garante produção tamba tur governos inescatas estabilização suplementos na fahe importante tebas base segurança alimentar hafo em moça inflação e atina reenrua sanói resenrida causa rússia recorde folha na fahe alto garante mínimo e região cada província na cidade de Boa Tira precisa garante quantidade na fahe Forças armadas brasileiras distribui material proteção no Aimoro para a comunidade indígena amazônica para a proteção com o COVID-19 Militares Brasil entrega material proteção individual no Aimoro que inclui testes rápidos com a comunidade isolada Amazônia na fronteira Venezuela durante testes rápidos positivos mas pandemia coronavírus foi ameaça para a existência de tribos Amazônia atos idarecim e imunidade contra moracira Amazônia Livre na maioria comunidade e área floresta mora em seu estilo vida comunitária e não ignora distanciamento social e físico Essa operação que é feita em conjunto com todas as forças armadas a principal importância dela é a gente rastrear fazer o rastreamento do teste do COVID nas aldeias aqui próximas Nosso povo ele tem um carinho tem um cuidado tem um zelo com toda a população e os indígenas fazem parte Eu estou muito muito feliz de estar podendo dar a minha pequena contribuição aqui Coordenadora Regional Rússia Fundação Indígena Nacional Elaine Maciel é como a sociedade eles estão com medo é um vírus desconhecido para eles para nós também muitos preferiram se isolar não ter contato nem com a saúde que é uma forma de se prevenir então a gente vê que eles estão com medo desce o rio vai passear também depende muito da localidade e aí um mais próximo da cidade vai e aí sobe o rio contamina outros que não foram são vários vários focos operação de ajuda a comunidade Yanomami no Iekuana nebe morris e a área isolada nebe contra a crítica o nosso governo nebe lidera o nosso presidente Zair Bolsonaro tambala e replano o suficiente de proteção da comunidade indígena o nosso contágio de covid-19 material nebe transportado o nosso exército e a capital-estado Boa Vista né macaneça máscara facial gel álcool avental luvas testas no medicamentos incluem morocloroquina hamuto crijo santo sintolo atos lima rode contra a malária Temperatura Iha Vietnam saiba grau Celsius hat nulo obriga agricultor sira tem que kudahari e tempo kalang Comunidade de agricultores hos vila ide heredores capital anoi obrigado tem que kudahari e tempo kalang ode evita temperatura nebe cada vez manas e tempo loron Capital Vietnam agora da ondas manas nebe desde fulang kodok temperatura saiba grau Celsius hat nulo Durante semana hirak nen laran ia fulang junho ne Comunidade agricultor iha capital anoi hat etan hoa temperatura ne halos sir hader sed iha tu cuida noru madrugada tambai iha tuku wala der temperatura saiba kass manas 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 kodahar Também é tudo que a luz da terra é a temperatura que os manas estão no suporte a minha atividade. Cada vez que a temperatura aumenta em graus Celsius e a cada uma. Também é impossível a ter raiva de malhares. A temperatura de manas sempre aumenta e não pode manter manas. Agora, o clima tropical ainda aumenta em graus Celsius. Significa que os manas não se duram no clio, todo o lío comparado antes. Antes de magoas ainda estão estes no clio. Agora, o clima de manas não se duram em graus Celsius. A台東 que o clima de manas sempre aumenta em graus Celsius. Mas hoje, os manas não estão fazendo o clima de manas. A temperatura de manas sempre aumenta e a gente de limão. A temperatura de manas sempre aumenta o clima de manas não se sustentou. Também é a gente de outro clima de manas de manas ao serviço de limão. Mas a gente ainda não se durou. porque como eu não quero que todos conseguem estar aqui. O serviço de Renata se produz e também não é suficiente para todo o consumidor. Nós não soube que foi um produto. Nós nos juntamos e nós não se seguremos. Nós não precisamos de um produto, né? Nós nos podemos ter um produto dentro doanhoto. Nós temos que buscar um produto certo. Nós não temos que ter usado para o não, nós temos que ter usado para que Jesus nãoley��. Nós temos que usar o consumo. Mas o que não é o que você quer dizer, você já não vai deixar o que você quer dizer, mas não é o que você quer dizer, mas o que você quer dizer, mas o que você quer dizer, isso não deve ser mais difícil, mas não pode ser isso. Você não pode ser isso. Mas que mais produtividade comparado com o antes do tempo do ano, como o que você quer dizer, o que as pessoas estão aqui no tempo do ano, O resultado é o resultado é a Câmara do Ponte Igreja de São São José. É a informação do Centro Nacional. Previsão hidrometeorológica. É a parte da Rússia das Nações. Ainda não se esqueça de um vídeo no nosso canal. A Câmara do Ponte Igreja de São José. O surto do coronavírus inspira criatividade, moda máscara e a Indonésia no Malásia. O surto do coronavírus inspira criatividade. E durante o ano passado, o nosso cliente já foi solicitado para tirar a foto deles. Finalmente, nós tentamos comprar um cliente para tirar a foto da escuba. Talvez o cliente se sentiria mais fácil de conversar com a foto deles. Eu sou vizinho de Malaísia, designer textil, Hafiz Drahman, masque uso máscara laus obrigatório, mas é oportunidade de criar máscara facial na base curança pessoal. Eu comecei a ver no futuro em trabalho, que é com a fazer uma espécie de batik emas. É sebabkan pada masa itu, kita diarahkan untuk memakai topeng untuk keselamatan diri. Jadi, sebagai seorang pereka, saya melihat itu satu peluang untuk saya berkarya menggunakan kain yang saya ada, iaitu kain-kain batik saya, dan jadikan ia topeng muka. Perekaan topeng saya itu sangat unik. Dari segi reka bentuknya, di mana ada mempunyai ruang poket untuk meletakkan filter fabric pada emas tersebut. Jadi, ianya boleh digunapakai semula, boleh dibasuh, dan saya menggunakan kain kapas untuk keselesaan pengguna. Untuk produk cada mascarah reutilisbar, seluruh temu, 20 minuto, 0, tapi, mas cada mascarah itu mempunyai ruang, dan saya mempunyai ruang, yang diambilkan ke dalam dua sering pembeli. Genalya mempunyai mascarah facial, teruskan perikinat ke dalam prati mereka, dan saya menggunakan mascarah untuk berkaraan. Dan saya menggunakan mascarah itu dan impunyai. Jadi, saya menggunakan mascarah untuk mencari seiringa untuk mempunyai suksi. Saya menggunakan mascarah belum. R$0,00, R$0,00 e R$0,00. Atualmente, a Indonésia tem casos confirmados que ultrapassou na região R$0,00, não matou a região R$0,00. Enquanto em Malásia, tem casos confirmados que em região R$0,00 não matou a região R$0,00. E daí, em Akron, nos programas Mundos Deto, em que está se formando, vai falar aqui em São Tirmai, e adeus. Legenda Adriana Zanotto